Essa ideia é top demais, simples para você estar fazendo, muito boa mesmo. Eu vou utilizar aqui um galão de 5 litros, vou utilizar esse T aqui de 25, ele é de rosca por dentro e rosca por fora. Mas você pode estar utilizando aqueles que é de rosca por dentro, dá para você também utilizar. Esse que eu achei mais fácil para utilizar menos peça, aí eu vou colocar ele aqui dessa forma, tá vendo? Vou colocar um redutor aqui para a meia, coloquei um outro redutor ali para a meia, para encaixar a torneira e encaixar as adaptações aqui. Bem simples mesmo. Fica aí no vídeo até no final, se inscreva no canal, curta o vídeo e ajude o canal aí que eu vou te agradecer demais. Compartilhe. Para lavar tudo sem precisar gastar um galãozinho de 5 litros aí, uma lavadora de alta pressão. Sim, é isso que eu vi, pega o galão vazio ou cheio, tanto faz um bico agapado, água sob pressão. Fica aí no vídeo até no final, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. ativar. Fica aí no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Vou te mostrar pra lavar tudo, sem precisar gastar Um galãozinho de 5 litros aí, uma lavadora de alta pressão Sim, é isso que eu vi Pega o galão, vazio ou cheio, tanto faz Um bico adaptado, água sob pressão Abra, desconecta a mangueira, pronto pra funcionar Uma lavadora, improvisada, é só começar Lavadora de alta pressão, com galão de 5 litros Pra economizar e fazer limpeza, sem perdão Suspéu, ideia genial, deixar tudo brilhando Com essa inversão criativa, não tem como falhar No comando, no comprar, não me 5 litros e conquistar Delecer, se inscreva no canal, não deixe a beleza No comando, não me 5 litros, não me 5 litros e conquistar Galãozinho de 5 litros Supo é criar ideia genial, pra ficar legal, se inscreva no canal Deixo beleza, leite, pé do galão de 5 litros Vamos fazer uma parada maneira Lavadora de alta pressão caseira Funcionando na brincadeira Agua e sabão misturadinho A pressão vai seu caminho Limpando tudo no pulinho Essa invenção de furo do sul Liga a mangueira no galão E a pressão vai ganhar emoção Joga água que nem um furacão E limpa tudo no pantão da pressão E limpa tudo no pantão da pressão Liga a mangueira no galão E a pressão vai ganhar emoção Joga água que nem um furacão E limpa tudo no pantão da pressão E limpa tudo no pantão da pressão Super Criar, Ideia de Nial Pra ficar legal, se inscreva no canal Deixa o beleza leite, pega o galão de 5 litros Vamos fazer uma parada maneira Lavadora de alta pressão caseira Funcionando na brincadeira Água e sabão misturadinho A pressão vai ser o caminho Limpando tudo num bolinho Com essa invenção de fuduço Liga a mangueira no galão E a pressão vai ganhar emoção Joga água que nem um furacão E limpa tudo no pancadão, pressão Lá em casa a soleira já não me cansa Mas eu vi a solução na minha minha Assim aço uma lavadora pra deixar tudo tão belo Então pensei, dá pra fazer em casa sem apelo Montando um galão de 5 litros Uma mangueira, uma válvula pra água ser compulsiva Montei peça por peça, criação surpreendente Minha lavadora caseira, sentimento persistente A ideia é incrível Virou realidade Minha lavadora por originalidade Água de alta pressão Limpesa sem igual Em casa, meu amigo Nada impossível Não esqueça de te ensinar Minha lavadora se torna Minha lavadora se torna Minha lavadora se torna E minha lavadora se torna Tema, meu amigo Então pensei, dá pra fazer em casa sem apelo A lavadora de alta pressão ficou top demais A pressão dela ficou bem forte mesmo Ainda até para você estar regulando o leque dela na ponta Até para deixar o leque mais largo O leque mais fino Que ele fica bem forte Então pessoal, por favor, ajuda o canal aí Se inscreva no canal, curta o vídeo, ações de ninho Que você vai ajudar o canal demais Eu vou te agradecer de coração Compartilhe, comente aí o que você achou Da lavadora de alta pressão Muito obrigado E até o próximo vídeo Vou estar deixando 3 vídeos na tela final Para você estar escolhendo o melhor Para você continuar no canal Muito obrigado e até o próximo vídeo